Olá, internauta! Você está curioso sobre o celular mais fino no mundo? É isso que diz o Guinness Book? É isso mesmo! 5.9 milímetros de espessura. Esse passa tranquilamente por debaixo da porta da sua casa. E o que é melhor, gente? Com alta tecnologia. Realmente um equipamento diferente de tudo que você já viu. A Samsung abalou. Câmera com 3.2 megapixels de resolução. E o que é mais importante? Funções de câmera digital como flash, bater branco, que é fundamental para você equilibrar a luz na hora de fazer uma foto de qualidade. E ainda, com a mesma câmera fotográfica, você vai fazer filmes maravilhosos, com alta qualidade de imagem e também com várias funções de filmadora, como retroceder, parar e fazer apresentações via slide. Muito bacana esse celular, não só pela sua espessura, viu? Ele também já é um equipamento de MP3 completo. Vai brincar à vontade com as suas músicas e vai também conseguir equalizar a qualidade de som. Tudo isso será ouvido com muita qualidade através do fone de ouvido acústico que já acompanha o seu U100. Vale a pena conhecer de perto esse equipamento que é simplesmente completo. Se você se interessar por ele, já sabe, né? É só colocá-lo no seu carrinho de compras. Esse é o U100, o celular mais fino do mundo. U100.TV.com U100.TV.com Obrigado.